Música Cantei no jardim de casa Um pé de rosa e cravina Quando a cravina der flores Eu vou levar pra Cristina É uma mineira bonita Que mora na Diamantina A minha mais linda moça Que deu o estado divina Música Você casando com mim Tem que deixar de Amantina Vamos morar na fazenda Que eu tenho lá em Colatina Fazenda de mil aquéis Todas de verdes campinas Lá eu serei vosso rei Vossa rainha Cristina De manhã cedo se toma Reite de vaca turina Nos seus passeios no campo Tem cavalo campolina Tem arreio especial Mandei fazer na Argentina No peitoral coloquei Quarenta fibra estrelina Paredes da minha casa Pintura de borbolina Na sala tapete peça Na janela vem por ti Palheres todos de praça A louça veio da China Tenho a melhor cozinheira E a preta velha sabrina Vendo curando mil bois No matador e do platina Eu acompanho a boiada Para ter mais disciplina E na cabeça do arreio Levo a minha carabina Recebo todo o dinheiro Ponho no banco de pina Vou dar um praço pequeno No mês você determina Você dizendo que não Tristeza não me acompanha Quem sabe eu venha encontrar Outra moça muito fria Talvez não seja igualzinha Há mineiras e diamantina Há mineiras e diamantina